Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a PC Tycoon aqui no canal do The Machine Como sempre é um prazer ter vocês comigo, na verdade é o Computer Tycoon, galera É que eu chamo esse jogo de PC Tycoon, vai saber porquê Galera, esse jogo aqui é um jogo muito legal, tá? Ele é um Tycoon de gerenciamento onde você constrói a sua multinacional de computadores, tá? É, o que basicamente nós vamos fazer aqui é um IBM Então, vamos começar a jogatina e eu vou tentar explicar o jogo conforme nós vamos jogando O nome do jogador é o Waka, a companhia vai ser a WM, aliás, vai ser o Waka Computers, sei lá, Waka Tech, melhor Waka Tech, bônus, o que eu quero? Eu quero bônus em produção, porquê, galera? No início do jogo, produção não é o melhor bônus do jogo, tá? Mas ela te ajuda a ter um início do jogo melhor No final do jogo, você vai querer bônus de pesquisa, tá? No mid-game em diante Isso que é bônus de pesquisa basicamente Logística nem tanto, logística tranquila também Mas o bônus de produção, ele te dá um boom logo de início, tá? Então, por isso que eu vou pegar o de produção aqui Cor da nossa companhia Hum, amarela Eu gosto do amarelo Dificuldade normal, ok Se o CEO morrer, significa fim de jogo Beleza Se o nosso CEO morrer, ele tem que significar fim do jogo, certo? E a gente pode selecionar nosso portrait aqui Eu vou pegar... Eu vou pegar esse cara aqui Ah, ele já tá sendo usado ali embaixo Talvez esse aqui, pronto Vamos usar esse cara aqui Ah, ele também tá sendo usado ali embaixo Bom, depois eu troco aqui Depois eu troco aqui Vou pegar esse cara aqui E vamos trocar esse E vamos colocar ele Pronto, ok Então é isso Start the game E let's go Galera, basicamente, tá? Esse jogo Ele tem... Ele tem os elementos Tycoon E ele tem algumas coisas Que ele chama de... Logistic Points E Research Points E você tem que ficar muito de olho nisso Deixa eu sair aqui Ok Tinha dado que o jogo tinha crachado Mas eu sabia que não tinha Porque ele demora ali um pouquinho mesmo Perfeito Ah... Hello, hello, hello Vamos pausar Eu acho que eu tinha que ter desabilitado o tutorial Eu esqueci de fazer isso Mas ok Então galera Aqui tem o mapa, tá? E aqui em cima, olha só Eu tenho 15 milhões nesse momento Eu tenho os... Isso aqui eu vou explicar A partir do momento que nós fomos produzir alguma coisa Eu vou mostrar pra que serve isso aqui Isso aqui tá vinculado à produção Isso aqui tá vinculado aos pontos que eu tava falando Research Points E Logistic Points, tá? Ah... Então eu tenho Research Points E Logistic Points ali Como vocês podem ver O zero de Research E dois de Logistics Por que dois de Logistics? A primeira coisa que a gente tem que fazer É comprar licença em algum lugar Pra começar a nossa fábrica E pra isso eu preciso de pontos de logística Se eu quero começar a fábrica Ou começar... Ah... Ah... Vendas naquele lugar Eu tenho que comprar Uma coisa que se chama Ah... Eu tenho que comprar a nossa licença E isso eu gasto uma coisa que se chama Logistic Points Que essas coisas aqui Que por enquanto eu tenho dois Então por exemplo, galera A primeira coisa que eu vou fazer aqui É habilitar o mapa econômico Por que? Pra produzir, galera Tá? Eu quero um lugar extremamente pobre Quanto mais pobre, melhor Por que? Porque isso significa A Rússia tá bem pobre aqui, ó Pobretinho Tá bem pobre Só que ela é muito cara pra entrar 4 Logistic Points Quase um bilhão De reais pra entrar Ah... A China Infelizmente é 4 Logistic Points Também não dá Ah... Por que eu quero um lugar mais pobre possível? Porque, galera Quanto mais pobre o lugar Mais barato vai ser Pra que eu produza Tá? Naquele lugar Esse lugar aqui é interessante É... Tá bem focado O público aqui Isso aqui, galera Só pra mostrar pra vocês Ah... Se eu clicar aqui, ó Essa parte aqui Do gráfico Significa as pessoas Que gostam de features No computador Essa parte verde No gráfico Significa as pessoas Que gostam de facilidade de uso Tá? Então a gente tem que ficar De olho nisso Pra saber que tipo De computador também Nós vamos produzir Tem aqui embaixo também Ah... Antártica 400 mil pessoas Ah... Só que lá o povo é rico Então não rola Ah... Por aqui assim Talvez Aqui o povo é... Não... Colômbia Pobreza 24 milhões Que pena Colômbia poderia ter sido Uma boa Aqui Honduras 2 milhões 1 milhão e 300 pessoas E a maior parte gosta De performance Ok 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 Interessante México ainda também É meio caro Galera No segundo Eu vou tentar encontrar Um lugar Costa Rica também é interessante Não Costa Rica é pior Honduras Ah... Eu vou tentar encontrar Algum lugar Legal aqui E eu já volto Opa República Dominicana aqui Isso aqui É... Mas o povo não está muito Focado em uma coisa Eles gostam aqui De prestígio e qualidade Galera Um segundinho Eu já volto Uau Galera Olha só Alemanha aqui Ela saiu como Extrema pobreza E isso é aleatório Tá galera Isso não é pra refletir A verdade Tá Ah... Alemanha por exemplo Ela tem 2 milhões e 100 É... Quase 2 milhões e 200 De pessoas aqui De população Que é um bom mercado Ah... Tem pessoas Extremamente pobres aqui E a maior parte Delas gosta De features Então nós vamos comprar Esse lugar É meio caro Mas tudo bem Deixa eu comprar Esse lugar aqui Vamos gastar esses 3 milhões E vamos pra lá Pra construir Nossa fábrica Tá Ah... Eu quero estabelecer Um industrial site? Sim Primeiro eu comprei O... A... A licença E agora eu estabeleci Um lugar industrial Pra mim aqui Porque é aqui que eu vou produzir Já contei isso pra vocês Né Então pra produção Eu tenho que comprar Eu tenho que ter isso aqui O PP Que é o Product... Production Point Tá Pra eu ter Production Point Basicamente o que eu tenho que fazer É construir uma fábrica Tá Porque no início Eu não tenho fábrica Então se eu clicar aqui A fábrica ela vai nascendo Cadê? Cadê a fábrica? Cadê? Só porque eu falei Aqui ó Ela tá saindo Não dá pra vocês Eu juro que tá E outra coisa Que eu vou fazer aqui Que nós vamos precisar Cadê? Tem um outro negócio Que coloca a produção Mais barata Se não me engano É você Decrease of site costs Daily costs 10% de decreases of site costs Isso aqui é interessante Isso aqui aumenta A eficiência Também Então isso aqui também É interessante Isso aqui É o departamento de recriação É... Eu preciso pra certos níveis Do meu menu de produção Não Isso aqui é o departamento de marketing Que vai melhorar a minha venda Eventualmente nós vamos querer Mas isso aqui É É isso aqui que eu quero Pra diminuir o custo Que eu vou ter com a minha fábrica Que basicamente tá Então ok Fiz o upgrade Nas duas coisas E antes de deixar essas coisas Acontecerem Porque em paralelo Eu quero que outras coisas Aconteçam também Nós vamos produzir Nosso primeiro computador Galera Não hardware list Eu quero ir no pc list Que é aqui Ok Nós não temos computador ainda Ele não existe Lembrando que aqui O que o pessoal gosta É de feature Infelizmente não dá pra adicionar Muitas features No computador Por enquanto tá Ele vai ser uma coisa Meio básica Então vamos criar Nosso primeiro computador Vai ser um home Que é um builder aqui E cada slot desse É uma coisa Que a gente tem que adicionar Aqui tá As quantidades de features Aqui tá A quantidade de capacidade Olha só Features tá ligado em Placa de vídeo Removeable Media Display E Operating System Basicamente nós vamos ter que focar Em Display E Operating System Porque Não tem mais Features Dentro do jogo Tá Então a primeira coisa Vamos criar uma memória Uma memória bem barata Porque eles não se importam com isso Colocar aqui Nós podemos escolher uma memória Deep Que eu confesso que eu não me lembro mais Qual é a diferença Da HitSync Galera Há muito tempo atrás Que eu vi isso aqui Mas ali tem a história No canto ali Tá vendo A maioria dos chips Eram empacotados Em plásticos pequenos Ou pacotes cerâmicas Chamados Dual Online Sei lá Pacotes de Dual Online Ou Dips Um Deep É um retângulo É um pacote retângulo Com Linhas de pinos Correndo ao redor De si Enfim Cada item Que você vai liberando Tem história Então esse jogo Além dele trazer Essa coisa Taikon Gerenciamento Tudo mais Ele também traz Um pouco da história De cada item Que é bacana Pra quem Estudando Ciência da Computação É bem legal Isso aqui Então A grande diferença Das memórias Aqui A memória Deep Ela tem 7.5 De estrelinhas Aqui Isso não Que que era Performance Isso aqui era Feature Featured points 2.5 E aqui 2.5 Também E 2.5 De prestígio Deixa eu ver Qual que é mais caro Porque tem isso HitSync O custo dela é Não Que eu estou Tirando a seleção Memória Deep É 90 HitSync É 75 É isso Não estou entendendo Memória Deep Assim Eu estou com as duas coisas Habilitadas Ok galera Entendi Na verdade A memória Deep É a única memória Que eu tenho E eu posso habilitar O sync de temperatura Nela Que basicamente Tenta diminuir A quantidade de temperatura Da memória Pra aumentar outras coisas Por exemplo Prestígio E tudo mais Aqui Então não Eu não quero isso Na verdade Aumenta a qualidade No geral Eu não quero isso Porque o pessoal Não se preocupa com isso Se preocupa com features O basic clock Aqui Ele vai aumentar Só um performance Coisas desse tipo Então também Não preciso aumentar Isso aqui Pra deixar o custo Bem baixo Multiplicador Eu não posso mexer ainda Porque eu não tenho tecnologia Para isso E a capacidade Obviamente Eu tenho que mexer Vou colocar aqui Um quilobyte Está ótimo Um quilobyte É muita coisa Está ótimo Os features points Não estão mudando Nível 1 Para temperatura Nível 1 Para barulho Ok É isso Vamos criar Eu tenho que colocar o nome Isso aqui vai ser MMR1 Não MDR Memória DIP1 MDR é melhor MDR1 Pronto Memória DIP1 Great Perfeito Ok Vamos adicionar Esse componente No nosso computador Tem a memória E agora vamos Pro CPU E o CPU De novo Eu tenho as minhas coisas Aqui Então tem esse CPU Eu posso colocar A memória DIP Nele Vai aumentar A quantidade De coisa Na verdade Eu sou obrigado Se não tem a memória Eu nem produzo Então ok Eu não vou precisar De hitsync Porque eu não preciso De qualidade geral E isso aumentaria O custo Do nosso computador Eu posso aumentar A frequência Aqui ou não Vou deixar ela bem baixa Eu não preciso aumentar Essa frequência Por enquanto Eu posso fazer Upgrade Nesse computador Depois Vocês vão entender Depois Não vou aumentar O modificador Eu não posso Colocar a memória Cache Porque eu não tenho Eu não tenho Coisa pra isso O hitsync Não está aqui Certo O hitsync Não está Então eu preciso De 175 Production Points Para produzir Isso aqui Isso aqui Vai ser o meu O O O O O O O Sei lá Galera Eu acho que Eu vou colocar Os nomes Assim Pra ficar Mais fácil De saber O que tem Naquele processador Aqui eu sei que é um CPU 4040 Versão 1.0 Acho que depois Ficou mais fácil Pra controlar As versões Das coisas Então vamos assim Estava pensando Em colocar um nome Divertido Mas vamos Colocar assim Vai ser mais fácil Gerenciar as coisas Pra frente Removeable Media Eu acho que eu Nem consigo criar Nada de Removeable Media Ainda Eu só tenho O hitsync Mas eu não tenho Nada de Removeable Media Então isso aqui Simplesmente não vai rolar Não vai rolar Vamos voltar pro computador GPU Eu acho que falta Eu tenho a memória aqui Que eu poderia colocar nela Mas falta Itens também Ou a tecnologia de visualização Isso Então também não consigo Sai, sai, sai Tá bom Eu já entendi Que eu não posso Criar aquilo ali Então vamos pra Storage Storage sim Eu tenho capacidade Pra isso Eu não vou colocar RedSync Eu vou colocar Inchester Technology Porque eu preciso De alguma coisa Isso aqui Vai aumentar a qualidade Não me interessa Isso aqui vai aumentar A performance Também não me interessa Poderia até diminuir Um pouquinho Isso aqui fica mais barato Tá diminuindo muito Acho que deve diminuir Muito no computador Vamos diminuir 3 e 3 Isso tá ok Só pra diminuir Um pouquinho O custo Então isso aqui Vai ser O Winchester Winchester V1.0 Só pra ficar mais fácil Controlar as versões De novo Vamos criar Ah, faltou a capacidade De memória Vou colocar aqui 7kbytes 7kbytes É o suficiente Certo Ah, pelo amor de Deus 7kbytes Dá texto pra caramba Vou adicionar Isso do computador Perfeito Vamos colocar Um display Eu acho que eu consigo Fazer Aqui Blink indicator light Features Features Com certeza O máximo possível Prestígio Vou até diminuir Um pouquinho Pra tentar Colocar mais barato A coisa Perfeito E aqui nós vamos Colocar De Blink Blinkin V1.0 Só pra saber Que é com Blinkin Que a gente Tá usando Vamos criar Isso aqui Vamos adicionar Isso no computador Perfeito Sistema operacional Outra coisa Que eu posso criar Também E aqui de novo Eu tenho features Features Facilidade de uso Eu vou diminuir Um pouquinho Pra não ficar Tão caro Opcode Perfeito Esse aqui vai ser Opcode Versão 1.0 Ah Ok Vamos criar Perfeito Vamos adicionar Ele no computador Ok Ah Ah não Faltou a Mobo Faltou a Placa-mãe Vamos colocar Ela aqui Ela é DIN Conector Qualidade Features Diminuir Qualidade Isso que vai ser Motherboard DIN V1.0 São conectores DIN Tudo mais Ok Vamos criar Ela aqui Vamos adicionar Ela no computador Perfeito Power Supply Também Preciso Basicamente Que dá pra mexer Em qualidade Eu não vou adicionar A gente sim Que vai simplesmente Deixar mais caro O negócio Isso aqui vai ser A nossa Sei lá E se de si Já curtiu o negócio Já é bom Já dá pra ver Que é bom O pessoal vai comprar Só a minha fonte Tanto que o negócio É bom Vamos Diminuir aqui um pouquinho Pra diminuir o preço dela Vamos adicionar Perfeito Vamos colocar no computador Ok Ah GPU e Removeable Media Eu já contei pra vocês Que não dá E esse é o nosso computador Nosso computador Ele vai custar 792,11 Esse é bem caro Na verdade Vou setar o preço dele Aqui pra mais ou menos 1200 Esse é bem caro Galera Eu gostaria que fosse Mais barato Vamos criar o protótipo E nesse tempo Eu preciso de mais ou menos 30 dias Por isso que eu queria Que as coisas acontecessem Paralelo A construção das nossas fábricas Tudo mais E também a criação Do nosso computador Porque eu preciso De 30 dias Pra ir testando A máquina Que eu estou criando E tirando os bugs E coisas desse tipo E uma vez que as minhas fábricas Levantarem Se ergerem Vocês vão ver Eu já vou ter custos Eu já tenho custos Pra isso aqui Então não tem esse problema Galera Eu vou fazer upgrade De novo Porque provavelmente Só 15 mil Production Points É muito pouco Então nós vamos para 90 mil De production points E se nós não gastarmos Esse 90 mil Eu vou começar a criar Outros mercados Buscar outros mercados Nosso computador Está criado Vamos para o market Vamos começar a vender Olha só De cara A minha produção Já não dá conta Eu vou diminuir Aqui minha produção Para 50% Para ela ficar mais barata A diária de custo Dela Na verdade Eu posso diminuir Até mais Eu estou usando Só 15 mil Pontos Aqui Posso ir para cá Menos Alguma coisa Aqui em torno De 17 mil Perfeito Então nós estamos Perdendo dinheiro Na verdade Ah Começamos a lucrar Beleza Então Então agora O que eu vou fazer Eu vou procurar Um outro mercado Que tenha mais dinheiro E que consiga Comprar esses computadores Da gente O importante É que ele também Goste De Que ele também Goste de features Cliquei no botão errado Que era aqui Vamos nesse mercado Aqui então E a primeira coisa Que eu quero ver É os caras Que gostam de features Features Isso aqui Acho que é Features Perfeito Então aqui na Rússia O pessoal gosta de features Aqui Só que aqui o pessoal É pobre Então não rola Alemanha é o lugar Que eu estou A Noruega Aparentemente É um lugar rico Mas é muito caro Para ir Então não dá Eu tenho um ponto De logística Perfeito Aqui o pessoal É médio E o site É de 8 mil E tem mais 3 milhões e meio De pessoas lá Significa que eu dobraria A quantidade de vendas Que eu estou fazendo Então ok Noruega é um lugar Se... Não Noruega não Onde que era o lugar Socorro Perdi Noruega é caro Noruega não dá para ir Deixa eu achar algum outro lugar Aqui eu já mostro para vocês Galera Um segundo Galera Um dos lugares Que nós vamos E tem dois motivos Para isso É para a Suíça A Suíça é extremamente rica Tem pouca população O mercado lá não é grande Só que lá nós vamos conseguir Fazer nossas pesquisas Você sempre quer fazer a pesquisa Nos locais Que são ricos Eu vou mostrar para vocês Vamos construir aqui então Eu quero sim Eu quero habilitar ali na Suíça E eu vou querer Eu vou precisar de uma fábrica Lá também Que é isso? Aquilo ali não está implementado ainda Ok Eu vou precisar de um site ali sim Eu vou gastar um pouco Mas eu estou ok Então vamos gastar lá Aqui eu vou construir Nossos laboratórios É isso aqui que é o nosso laboratório Nossa Recreation Logística Laboratório Perfeito Vamos fazer o upgrade aqui Custa R$14,000 por dia Acho que eu nem tenho Esse espaço Primeiro Aqui galera Se vocês olharem O custo de manutenção O Counting Wealth Ele dá menos 30% Para a manutenção Dos nossos laboratórios Então Produzir Research Points Aqui É muito mais barato Do que produzir Research Points Lá Na Alemanha Então vamos criar isso aqui Enquanto isso aí está criando Vamos voltar lá na Alemanha E eu quero mostrar para vocês A produção Olha só A produção Eu tenho Menos 10% Do meu jogador Então perfeito 50% a menos Também Por causa do Do Wealth Do país E eu tenho 10% Por causa do Office Bônus Então É isso Porque aqui é o meu Quartel General Vamos dizer assim Então ok O Research terminou Vamos voltar lá para Suíça Eu queria ter um jeito Na verdade eu acho que tem um jeito mais fácil De andar entre as coisas Eu não confesso que eu não me lembro Então vamos colocar esses caras para trabalhar 500 dólares por dia Eu acho que isso está ok 500 dólares por dia Já dá para brincar um pouquinho Espera não Estou no lugar errado Quero aqui Isso aqui custa 14 mil por dia Uau A gente está perdendo muita grana aqui E me dá um Research points Ok Vamos colocar alguma coisa Para se pesquisar aqui no início Talvez não tenha sido a melhor coisa Do universo aqui Onde está a pesquisa? World Map Registrar 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 Market screen Build site Tech Twin Perfeito Vamos no Tech Twin Eu preciso de 11 RP para isso aqui 104 RP 97 Uau Quero alguma coisa que seja baratinha Alguma coisa bem barata Essas aqui são baterias alcalinas Meu Deus Olha essa Tech Nunca tinha visto isso aqui Uau VLCI SI na verdade Memórias Eu posso melhorar minha memória Na verdade eu tenho que melhorar Eu tenho que colocar um visualizador A gente tem uma placa mãe Data Projection Software Secrets Acessórios Acessórios Conectores Keyboard Keyboard seria interessante Printer também seria interessante Vamos para printer Vamos colocar isso aqui Perfeito Então vamos pesquisar Nossas impressoras Ok Eu preciso de ir para um outro mercado Urgentemente Urgentemente Porque nós estamos perdendo muito dinheiro E o nosso mercado não é o suficiente Para comprar As coisas que nós temos aqui Em um segundo Galera Eu encontrei dois mercados aqui Que me parecem ser bem interessantes Perdoa pelo barulheiro Aqui O Aquinho acabou de vir me comprar De vir pedir algumas coisas aqui E tal E daí eu tive que parar para ir Para ir fazer Enfim Estou voltando Galera tem dois mercados aqui Que parecem ser interessantes Um dos mercados é a Síria A Síria tem um milhão e meio de pessoas Mas as pessoas tem uma condição média Aqui Então vocês podem gastar um pouco mais de grana Nesses computadores Certo? Só que ela custa três milhões e meio Para abrir um site aqui Um mercado aqui E um Logistic Point por dia E um Logistic Point Ok E o outro mercado Que é um mercado que é rico Que é a Libéria Tá? Ela tem só um milhão de pessoas Só que Aparentemente Como elas são ricas Elas podem gastar um pouco mais de grana Nessas coisas Tá? Logistic Price dela Eu também vou precisar gastar Somente um Logistic Price aqui Eu acho que eu vou abrir na Libéria primeiro Galera Simplesmente que ela é mais barata A gente precisa começar a fazer lucro Para conseguir investir mais nossa grana Então Primeira coisa que eu tenho que fazer É conseguir esse Logistic Point Para conseguir o Logistic Point Nós vamos Vamos voltar aqui na Alemanha Tá? E aqui na Alemanha Eu vou construir aqui Porque nós já temos isso aqui O Site Overview Na verdade Esses escritórios aqui Que diminuem o custo Em 10% Tá? E eu vou Habilitar Eu vou abrir isso aqui Eu vou construir aqui Esse departamento Como é que ele chama Aqui? O departamento de Logística Tá? Isso aqui vai custar 20 mil Para construir Uau Vamos deixar as coisas acontecendo Nós pesquisamos as impressoras Bacana Vamos na pesquisa de novo E além da impressora Nós poderíamos pesquisar os Keyboards Tá? Adicionar isso para Kiwi Vamos colocar mais algumas coisas aqui Gano Controller Não CLI Talvez? CLI Não CLI é muito caro Para pesquisar Por enquanto A gente ainda não consegue Tape Drive seria interessante Vou adicionar aqui o Kiwi Novos CPUs também demora muito tempo Eu precisaria de pelo menos Mais um departamento As memórias também Essas features são bem caras Veli Eu acho Eventualmente nós vamos querer Escrever aquilo ali Mas por enquanto não Eu gostaria muito Eu gostaria muito Eu preciso da memória Busse aqui Seria interessante Vou adicionar Kiwi também Essas coisas ali Eu quero Eu gostaria de ver Os displays Mas os displays não dá para Acho que ainda não cheguei Nas partes deles Eu acho que ainda não cheguei Nos displays Esse é o problema Eu acho que é das coisas Power Adapter Pode ser Vamos adicionar aqui na Kiwi também Deixar as coisas acontecendo Devagar aqui E joystick seria interessante Eu achei que eventualmente Também vai ser interessante Perfeito Deixa essas coisas acontecendo Vamos voltar para o nosso Sério Eu deveria ter alguma tecla Que volte mais rápido Provavelmente tem Eu que não sei Por exemplo Eu já descobri que para Passar de um lugar para o outro É só clicar aqui Então Provavelmente tem Eu que ainda não descobri Vou deixar as coisas acontecendo Porque eu preciso que meu departamento De logística seja criado Está sendo criado aqui Passar um tempo um pouco mais rápido Tu 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 Camangás Seja vocês Ok Perfeito Então eu tenho dois pontos De logística agora E não muita grana Então vamos lá para o nosso mapa O primeiro lugar que eu falei Que nós iríamos abrir Seria aqui Não na Alemanha Por favor Na Liberia Liberia ela também Tem um gosto bem parecido Então a gente vai comprar a licença Aqui Gostar R$2.700 É muita grana Yes E agora eu acho que eu nem tenho O grano suficiente Para ir para a Síria Certo A Síria Ela é R$3.4.4.4 Na verdade eu tenho Mas Por enquanto não Vamos garantir Que a gente está ganhando dinheiro Vamos garantir Que a gente está ganhando dinheiro Para conseguir ir para lá Vamos ver galera Vamos soltar Vou pedir aqui Vamos ver se isso aqui Vai começar a melhorar Eu preciso de mais capacidade De produção Então vamos colocar aqui Aumentar a capacidade De produção aqui um pouquinho Para suprir Essa nova necessidade Que surgiu O que é isso? Stockpile Production Ah Eu estou estocando Ah Até é uma coisa Que eu não sabia Que dava para ir estocando Os produtos Entre esses termos Legal Interessante Galera Aparentemente Não foi exatamente O suficiente Para a gente Aparentemente Não O número está tendendo A descer E isso aqui está tendendo A subir Não está É Eu acho que está Um pouquinho Mas está Vamos aqui Não no marketing Não no marketing Eu quero ir no computador Vamos no nosso computador Aqui Eu vou Colocar isso aqui Um pouco mais caro R$1.400 Mas eu vou no Price aqui E eu vou dar desconto 10% Para as pessoas Pobres 5% Aqui 2% Para as médias Será que tem como Colocar negativo? Não, não tem Zero aqui Zero aqui Perfeito Ok A gente vai tentar Fazer mais dinheiro Dessa forma Vamos ver Se vai acontecer Aparentemente Não, né Aparentemente Não, na verdade Nosso production Point Ali Fez Foi Subir É Agora a gente Tem que Colocando Mexendo Nesses números O Quantidade Que eu ganho Por unidade Aqui É 725 Né Depois do desconto Talvez A gente poderia Fazer mais barato Vamos fazer Por meu Vamos tentar Vender mais Para vender Nossa produção Até porque Nós temos Bastante produção Até diminuir Aqui Eu tenho 152 mil unidades Uau É muita coisa É muita coisa Vamos ver Se a gente consegue Lucrar Deixar as coisas Diminuindo Mas aparentemente Galera A demanda Não está subindo Da forma que eu imaginava E aqui A gente já Construiu O nosso site Eu consegui No lugar errado Não Consegui no lugar certo Ufa Por um segundo Eu achei que eu tinha Feito caquinha Aqui galera Eu quero muito Expandir para a Síria Mas agora A gente nem tem Grana para isso Eu preciso Ganhar dinheiro O negócio Não está vindo Deixa eu pensar Uma das coisas Que daria para fazer Vamos no hardware list Eu quero vir aqui no computador Eu poderia Eu acho que eu não consigo Vamos copiar esse design Aqui E vamos Modificar algumas coisas Na verdade Eu coloquei Memory Stick Etc Etc Não Não Esquece isso aqui Vamos no computador Aqui Colocar new Eu não tinha colocado Impressora Impressora Vem no computador É sério Isso Storage Removable media Talvez New Removable media Agora tem isso Ok Então A gente já poderia começar A adicionar mais uma Feature ali Vou ter que aumentar um pouco A nossa produção Daqui a pouco Eu não vou conseguir suprir Aquele mercado lá Não foi interessante Porque ele tem Muito poucas pessoas Então Não foi tão interessante Assim Vamos lá 4% Eu acho que isso aqui é melhor Isso aqui é melhor 6% são ricas Que estão comprando nossas coisas Aliás 33% são ricas 5% são pobres Que estão comprando nossas coisas Hum Hum A maior parte são casuais E shipskaters Shipskaters Eu não sei a tradução disso Olha o God Eu estou tendo Muito prejuízo agora Peraí um pouquinho Provavelmente alguém Entrou no mercado Junto comigo Vamos tentar Mexer nisso aqui Galera Eu vou Colocar isso aqui Ainda mais barato Tá Pra tentar vender melhor E eu vou produzir Mais um protótipo Pra ver se a gente consegue Vender essas coisas Galera Eu vou estar ganhando Bastante dos ricos Aqui Então isso tá ok Vamos vender um pouco Mais barato Tem alguma coisa Estocada ali Isso tá ok Perfeito Vamos lá Deixa eu vir aqui no My Computer 1 Eu quero copiar o design Tá E só que eu quero adicionar O Irmão Vable Media Que é uma das coisas Que a gente pode colocar agora Ok Vou adicionar aqui Algumas features Diminuir um pouco a performance Porque isso não me interessa Isso aqui vai ser a DMPV 1.0 Perfeito Vamos criar São fitas de armazenamento Pra galera Vamos armazenar aqui Ok Então tem esses display GPU ainda não consigo criar Ah Talvez eu consiga Talvez eu consiga Não Eu não consigo Porque eu não tenho tecnologia De visualização Quase certeza Que não 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 vai dar Yep Ainda falta Eu não consegui fazer isso Yei Ok Então vamos fechar isso aqui Não interessa Oh no Back to edit Perfeito Pensei que eu tinha feito Caquinha Galera Eu acho que na memória Eu acho que na memória Eu não tinha colocado nada Então ok Como é que tem o computador Deixa eu dar uma olhada No geral aqui galera Um segundo E aí galera Aparentemente Ficou interessante Vamos salvar esse design Aqui E eu vou mandar criar um protótipo Seu novo modelo de computador Ficou na fase de testes Vamos criar um protótipo Oh meu Deus Eu esqueci de colocar Eu esqueci de mudar o nome dele Ele ficou com um computador 1.0 Também Já era Pandei mal pra caramba O que esses caras estão fazendo Eles também tem computadores Que tem features altas É isso É feature Uau Acho que tem 14.66 De feature Esse cara aqui Ele investiu pesado Ele só tem um display Ah Como você fez isso Provavelmente é caro O seu computador Certo Que não tem um preço E ele vendeu muito É ele que está me quebrando Então O problema é ele Ele que está tomando conta No mercado Ele está vendendo por 2.400 Uau E aparentemente ele tem mais features Até mesmo do que o novo computador Que eu coloquei Isso é ruim Vamos na tech tree aqui Eu quero ir de novo Isso aqui Eu adoraria dar zoom out Aqui galera De verdade Eu adoraria Coisas que vão me dar features Computers Personal computer Ok Software Circuito Acessórios Energia Cooling Não Vamos ver acessórios Então Eu ainda não sei como colocar printer De verdade Eu adoraria Talvez bills Bills vai ser interessante Vai ser necessário Em algum momento Adicionar isso na kiwi Ah CLI Não Isso aqui também não 8 disk flops Isso aqui vai ser interessante Eventualmente Nós vamos precisar 48 dias Type drive Eu preciso ser css Composite chips Não 40 Ok Vamos com isso aqui E depois isso aqui Para melhorar Nossos discos Basicamente Speaker vai ser interessante Vamos colocar aqui também Keyboards Eu já tenho Game controller Fax Vamos adicionar O fax E vamos adicionar Game controller É isso Eu estou para trás Vou colocar aqui também Baterias alcalinas Vai ser importante Power Increase electrical Noise reduction Isso aqui não precisa Big fan Hit sync Nenhuma dessas duas coisas Precisa Exatamente Ok Enquanto está ok Vamos voltar ali Para o nosso mercado Voltar aqui Para o nosso mercado Perfeito Eu espero não ter concorrência Aqui Eu deveria ter olhado Se eu tinha concorrência Nos outros lugares Vamos para a nossa produção Aqui Vamos ver como é que ela está Estou Produzindo ainda Acima do necessário Isso está ok Só que eu estou perdendo Muita grana Galera Estou perdendo Muita grana Eu acho que tem a ver Com o preço Dos nossos computadores Eu vou começar a vender Isso aqui por R$1.100 De novo R$1.200 Vai Vamos vender por R$1.200 De novo Porque estava valendo a pena Naquela hora Ok Aparentemente Nosso mercado Começou a reagir Aumentei o preço Então começou a reagir Faz sentido O jogo reagiu bem Ao que eu fiz aqui Isso aqui ainda está testando E sendo polido Perfeito Vamos voltar aqui Vou colocar até mais caro R$1.300 Vamos ver como é que vai ficar Porque realmente perder Essa quantidade A gente está perdendo Muito dinheiro por dia Isso é bem ruim Mas é uma tecnologia Construída com sucesso R$1.300 não parece ser Uma faixa boa De preço R$1.200 é ok Para R$1.200 Porque nós estamos vendendo R$18.000 aqui Parece que é o balanço ideal Isso está ok E esse cara aqui Eu vou vender por R$1.300 R$1.400 R$1.400 Testar os 30 dias Perfeito Vamos para o mercado Ok Esse cara aqui Eu já vou dar a SHIV Não quero produzir ele mais Vamos dar a SHIV Perfeito Não estou produzindo ele mais Imagino eu Pelo menos Vamos voltar E agora nós estamos produzindo Só esse cara A gente está basicamente Tentando vender esse cara Aqui Que tem 14.2 De features As vendas Aparentemente tinham reagido Ou será que eu estava vendendo O estoque desse cara Hum Preciso produzir um pouquinho mais Nossa demanda subiu Não sei se vocês repararam Ok Produzir um pouquinho mais Mas que a gente tem aqui Estocar Eu não sei se estocar Uma bolsa Isso aqui gera custo galera Realmente não sei Isso aqui gera custo Perfeito 1.400 Parece que está ok O preço Como se fosse 1.200 Assim como era o outro Vamos ver Subiu A demanda subiu muito pouco Não precisa de mais demanda Preciso ficar positivo aqui Help O maior problema É que eu inventei De fazer pesquisa Logo no início Esse é o maior problema Antes de conseguir Um mercado maior Esse foi o grande problema O custo desse cara É 1.500 Então se eu vender Isso aqui por 1.100 Por exemplo Eu estarei vendendo bem Mas é engraçado Porque quando eu Abaixo o preço O mercado diminui Vamos colocar 2.000 Alguma coisa Está muito estranho Isso aqui 2.000 É um computador caro E aí Se for 2.500 Por exemplo É pior ainda Só que Vamos colocar nos preços aqui Os pobres vão ter 50% de desconto Você vai ter 40 Vai ser 30 E os ricos vão pagar Porque eles vão pagar E é isso Vamos ver se assim Eu melhoro um pouquinho Essa cara aqui Talvez Não sei Agora vai ficar um joguete De preços aqui Galera Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Porque já ficou muito longo E agora que eu reparei isso Mas é um prazer Ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço Até mais Tchau, tchau galera